Olá pessoal, bom dia, estamos ao vivo. Mais uma aula informática para engenharia. Vamos fazer o nosso blog, atualizei o blog recentemente, coloquei alguns projetos aqui que a gente está trabalhando. Minha palestra é a última sobre inteligência artificial e tudo mais. Então, está aí, clica aqui, site de professor. Aí você vai ter aqui o livrinho. Tenho que melhorar esse blog aqui, em breve eu faço isso, quando sobrar um tempinho. Clica no livro aqui, ou na disciplina, graduação, informática para engenharia. Vai cair aqui, livro texto de linguagem C. O livro aqui não está atualizado, vou até atualizar isso aqui. O livro aqui, livro de exercícios. Só esperando o pessoal entrar aqui na sala, tá? Vamos esperar o pessoal entrar na sala. Já estamos indo. Então, vamos lá. por enquanto estamos ainda com aqui eu consigo ver aqui 4 pessoas só tá certo, então vamos esperar mais um pouquinho para começar vamos lá vamos lá 5 pessoas online vamos aguardando aí, enquanto eu só estou editando o bloco aqui vamos ver está inválido aí o que aconteceu o que é isso? o que é isso? eita, zoadinho assim o que é isso? atualizei editar daqui até aqui não sei o que ele está reclamando 7 pessoas online, pessoal, estamos esperando ainda as pessoas voltarem assim que voltarem assim que voltarem a gente vai continuar vamos ver se isso aqui funcionou o que é isso? o que é isso? o que é isso? isso aqui, olha é isso aqui, olha o que é isso? o que é isso? o que é isso? Tá, tá, tá Que droga Agora ref, block file Linguagem C, livro de linguagem C D, V, H, F Linguagem C, parra Lock button Download Deixa eu ver se é isso Não é Só tirar isso aqui É isso aí Oito pessoas simultâneas Pessoal, mais um segundo e a gente começa Mais um segundo e a gente começa E aí E aí o pdf aulas no youtube as ferramentas todas as dicas cliquei fui pra lá ok aqui ficou zoado claro sete pessoas simultâneas tinha um que não era da sala que veio e saiu não é só isso mesmo pessoal já demos aí vinte e poucos minutos não passamos de sete pessoas simultâneas assistindo vocês conseguem ver aí também quantos online tem não podemos esperar mais tá já atualizei o blogzinho aqui ó quem entrar aqui em disciplinas graduação informática para engenharia já tem um botãozinho novo também esse livro a gente lançou recentemente e antes era separado livro e material didático agora tá só livro é com material com o livro e questões agora só o livro lembrando que as questões têm todas as as vídeo aulas também dos exercícios não só dos capítulos do livro tá bom bom vamos agora o livro baixamos o livro e vamos trabalhar vocês sabem que nós estamos agora no capítulo 3 nós tivemos aí várias pessoas que entregaram as atividades em dia outras não é muito comum nesse início né algumas pessoas aí não conseguirem entregar e a gente tá correndo ó correndo não está dando no fluxo normal capítulo 3 é aquele capítulo onde a gente vai falar aqui no final aqui da do hello world uma série de outras coisas né programas básicos em ser aí tem lá os exercícios do capítulo 3 que era para vocês entregarem o formato de uma avaliação numa de uma tarefa aqui no que você consiga você já deve ter feito isso tá 15 pessoas entregaram a tarefa foi mais que da última vez do capítulo 2 mas é menos do que os alunos matriculados então ainda tem pessoas que estão viajando e não tão conseguindo fazer as entregas ok mas aproveita bom agora vamos começar capítulo 4 aqui o que que é o capítulo 4 o capítulo 4 é nada mais do que uma grande introdução é uma grande introdução aos comandos da linguagem c a gente já viu que a linguagem c ela começa e eu recomendo de novo reforçar que você leia o pdf do capítulo 4 pelo menos duas ou três vezes depois vem assista de novo a vídeo aula do capítulo 4 e depois volte assiste esse vídeo agora aqui ok esse vídeo eu deixo recortadinho ele coloca a aula do dia inclusive aqui tá errado tá escrito imitai tá sempre me lembre se eu errar isso aqui o título do livro do vídeo informática para engenharia eu tenho que mudar no início aqui e às vezes eu erro então depois assista a vídeo aula aqui mais umas duas vezes enfim para você ir fixando conteúdo isso é fundamental então na aula passada a gente já viu com o replete o que é aquele sistema de codificação online recomendado para vocês aí todos vocês já devem ter feito o usuário no replete deve ter criado seu primeiro repositório é para testar os códigos aqui a gente viu que se tu pegar esse código aqui já inicia o replete quando clica em mais aqui linguagem c eu tenho um código padrão aqui quanto dá o play ele faz todo aquele processo de compilação aqui que a gente viu na semana passada que é pegar transformar o código fonte em código compilado pelo compilador daí o link editor ou linker né faz a link edição juntando as bibliotecas colocando tudo no mesmo arquivo de código binário que você não consegue ler mas que a máquina entende e executa então esse processo todo resumido acontece quando a gente dá o play aqui ó nesse caso aqui hello world se você quer escrever qualquer outra coisa aqui dentro das aspas duplas ele vai escrever aqui também tá então é isso que a gente vai começar a entender aqui certo então a gente já viu isso na aula passada um exemplozinho você deve ter feito os exercícios para reforçar isso tudo exercícios de fixação vimos os comentários o comentário de múltiplas linhas barra asterisco asterisco barra comentário de uma linha só barra barra o que é o comentário é um texto que você escreve para você mesmo mas o computador ignora na hora de compilar o compilador ignora e agora nós vamos começar aqui a parte então de variáveis e operadores de entrada e saída que são fundamentais para a gente trabalhar o que são as variáveis quando a gente viu lá no flow algoritmo aqueles algoritmos a gente viu que tem umas caixinhas lá desculpe que você coloca você cria uma variável para guardar a nota do aluno que ia ser calculada a média depois ou para guardar a informação sobre o que o usuário escolheu para poder saber por um lado ou por outro na hora de desenvolver o software e assim por diante então uma variável é algo que guarda informação que pode vir do teclado do usuário da tela de uma tela touchscreen pode ser de um arquivo pode ser da internet ou é uma variável calculada de um cálculo que você fez que vai ser armazenado ali até exibir na tela até mandar pela internet até mandar por e-mail até enfim o teu software fazer alguma coisa esses softwares básicos que a gente está falando fazendo é entrada via teclado saída via tela sempre mas pode ser a mesma variável vai ser usada para outras coisas também tá é então tem tudo isso pessoal então aqui ó vamos continuar aqui peraí então assim pra gente continuar aqui ou iniciar o capítulo 4 vamos passar aqui então por todo esse texto vocês têm que ler isso aqui tudo tá mas em resumo que está escrito aqui depois vocês vão ler não faz sentido eu ler para vocês vocês sabem ler né sempre brinco com isso porque vocês têm que ler e eu vou aqui explicar de uma outra maneira para vocês terem mais informações então as variáveis são um espaço em memória que vocês reservam memória RAM do computador mesmo dá para você guardar informação se desligar o computador acaba aquela informação que você digitou você perde na hora que liga o computador e executar o programa de novo ah mas como é que eu faço para guardar daí tem que trabalhar com arquivos salvar um arquivo em disco com aqueles dados ou salvar no banco de dados isso a gente só vai aprender no capítulo 9 então por enquanto é sempre trabalho com memória RAM os tipos básicos de dados na linguagem C que vão se tornar tipos básicos de variáveis depois são esses aqui aqui tem o char que é o caractere é um valor armazenado em códigos numéricos da tabela ASCII por quê? porque o computador não entende letra e tudo mais o computador entende sinais elétricos binários a gente viu isso no capítulo 1 por isso que a gente aprende a converter já no capítulo 1 ele entende sinais binários e sinais binários a gente consegue converter para números decimais que é o que a gente entende 0 a 9 e aí depois qualquer número depois então para você ter letras no computador na verdade o que o computador faz é utilizar uma tabela de código a mais básica e mais antiga tabela de código é essa aqui ó a tabela ASCII tava aqui ó já consegui voltar rápido ASCII certo? o que que é ASCII? aqui ó se você vier e digitar ASCII não é ASCII 2 tá? é ASCII é The American Standard Code International for Interchange tá? essa tabela aqui ó tem outras fontes na internet também ela faz o que? ela pega números aqui ó aqui inclusive tem um número em decimal em hexa em octal e aí mostra em char o que que ele significa tá? mas ó aqui tem vários códigos aqui ó aqui códigos em texto isso aqui são caracteres especiais tá? se você pegar outras fontes aí da tabela ASCII eu vou puxar aqui ó ó na wikipedia por exemplo ó você pegar aqui ó os caracteres aí tem toda a explicação vale a pena dar uma lida pra quem nunca viu isso ó você pega aqui ó ó são caracteres especiais aqui se você executar no console ele vai te dar até até aqui no decimal até o 127 até o 31 são caracteres especiais aqui tá? aí se você pegar o 32 é o espaço o 32 ó space tá? o 33 é o ponto de exclamação o 34 é é o 34 aqui em decimal tá? tem aqui octal e binário também e hexa tá? mas ó o 34 é aspas duplas 35 é o hashtag e assim por diante as letras começam no 65 as letras ó 65 é a letra A maiúsculo 66 a B maiúsculo ah mas se for A minúsculo daí lá no 97 97 começa as letras aqui em decimal A minúsculo B minúsculo e todos os caracteres aqui ó ó parênteses, colchetes, qualquer caractere do teclado ele tem um código numérico aqui ah mas e os outros são o quê? os outros são o quê? aqui tem os códigos também ó os outros são o quê? são outros tipos de caracteres que não estão no teclado também mas você tem a tabela ASCII tem 255 caracteres tá? ela tem um byte cada caractere em si tem um byte ora, um byte vocês sabem aqui que se eu vier e calcule ah não, vou pegar o Google aqui deixa eu pegar aqui um byte é o quê? 2 elevado a 8 certo? 2 elevado a 8 dá 256 2 bytes são dois sinais cada bit pode ter né? um byte então tem 8 bits então 2 elevado a 8 dá 256 posições que eu consigo armazenar com 8 bits e um char em C tem 8 bits ele é inteiro sem sinal inclusive se a gente tivesse um sinal positivo ou negativo um dos bits desculpa um dos bits teria que ser utilizado para guardar o sinal para saber se é verdadeiro ou falso se é positivo ou negativo então você pode ter para um inteiro é um char ou um inteiro short que a gente chama nesse caso é um byte né? pequenininho só tem char né? em C então vai ser o char mesmo o char sem sinal o unsigned ele vai de 0 a 255 portanto tem 256 combinações tá? mas se for com sinal tu pode ter um char com sinal ele vai ter vai de menos 127 passa pelo zero e vai até o 128 certo? então por quê? porque tu vai aproveitar só 7 bits para fazer informação aqui aí o outro bit vai significar que é o sinal então vai de menos 127 até mais 128 hum desculpa certo? então tá aqui a tabela aqui pra vocês olharem tudo aí aqui são os caracteres esquisitos que eu falei 128, 177 esse caractere aqui 180 esse aqui você consegue fazer pra quem tá no computador no Windows 10 abre qualquer editor de texto aí o bloco de notas qualquer um abre e digita segura o alt do lado esquerdo do teclado e com o teclado numérico só vai funcionar quem tiver o teclado ou aqueles teclados grandes que você tem o teclado numérico né? esse aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar esse aqui grandão o teclado que tem o teclado teclado numérico assim do lado sabe? é notebook que não tem aquele tecladinho numérico do lado que tem o num lock e tal não vai funcionar mas tu segura o alt e digita 180 depois solta o alt tu vai ver que vai aparecer essa isso na tela deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ó alt 180 ó aparece esse caractere aí 184 aparece outro caractere estranho 185 ó 188 então segura aqui no navegador funciona também segura o alt e solta que tu vai ver ó 215 215 não apareceu 201 ó tá? então você tem o 201 você tem o 203 então são caracteres que tu pode ir colocando aí tu vai formando ó as figurinhas é... tem aqui o 205 ó ó pode formar uma janelinha um quadradinho na tela bonitinho isso aqui a gente na programação pode fazer depois é... 188 aqui ó pra conectar aqui ó dá pra fazer o jogo da cobrinha com isso aqui inclusive tá? quem for fazer o projeto final o jogo da cobrinha né? não é muito útil na engenharia mas pra você aprender a programação é interessante então tu pode fazer isso aqui ó no próprio browser funciona tão vendo? é... vou pegar outro caractere aqui ó 157 157 que é o símbolo do in out 157 ó aqui ele não aparece é... então tem vários símbolos aí ó 178 ó 178 aparece 177 176 175 daí ó 174 ó são... são... várias coisas que tem caracterizinhos que tem aí que você pode usar beleza? isso aqui é muito legal porque assim ó 178 quando tu tiver no replete se você quiser tu pode vir aqui ó fazer algo do tipo aqui vocês já vão entender isso aqui e fazer isso aqui ó ó aqui no replete ele não exibe esse caractere 178 tá? 174 exibe ó... então a maioria ele não vai exibir mas se eu fizer isso aqui colocar 97 é a letra A ó que vai sair aqui então essa... como funciona essa função depois eu explico pra vocês por enquanto é só pra saber que existe e que variáveis caracteres em C elas são numéricas internamente são numéricas internamente tanto é que aqui ó com o printf eu tô usando uma máscara pra exibir um caractere e tô passando um número pra ele poderia passar o número assim ou poderia passar o... o caractere assim ó ia sair o A igual se eu colocar o A maiúsculo aqui o A igual se eu pegar um A maiúsculo que é o caractere e mandar aqui em %C ao invés de %C exibir %I que é inteiro olha só que ele exibe 65 o que que é esse 65 aqui? é o código numérico do A maiúsculo se eu pegar o A minúsculo e rodar ele vai exibir aqui 97 o que que é o 97? 97 é o código do... tá aqui ó... 97 é o código do A minúsculo tá aqui o A minúsculo tá certo? então eu posso trabalhar com o caractere ou não no C exibindo o caractere ou não lembrando que sempre esses caracteres eles internamente são representados como números é uma variável de 1 byte que tem 0 a 255 possibilidades são 8 bits igual a 1 byte sabe que 8 bits igual a 1 byte né? eu não... eu não... acho que na aula isso aí é uma coisa que é uma informática básica que a gente nem passa na aula mas 1 byte o que que é 1 byte né? 1 byte igual a 8 bits aí tem o kilobyte tem o kbyte né? isso aqui tudo ó... vocês tem que saber então quem não souber já anota aí pra estudar pra aula que vem tem que saber que 8 bits formam 1 byte 1024 bytes formam 1 kbyte 1 kilobyte desse jeito aqui byte, kilobyte né? megabyte e por aí de vai tá? ok? então é isso continuando outro tipo de dados importante então o primeiro é o caractere tem 1 byte de tamanho o int é um número inteiro e ele normalmente tem 4 bytes nos compiladores normais que a gente usa aí 4 bytes portanto meus amigos 4 bytes olha o que que eu consigo fazer 2 que é o quantidade de sinais elevado a 4 vezes 8 32 a 32 bits 4 bytes a 32 bits então um inteiro ele consegue armazenar isso aqui tudo se for um inteiro sem sinal tá? 4 bilhões 294 milhões se for com sinal ele vai de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões tá? mas como é que eu sei isso e tal? aqui eu tô falando do inteiro mas aqui ó... depois na tabelinha de tamanho vocês vão ver ó... 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 aqui você vê que ó... um inteiro ele é um int que é o inteiro ele vai de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões 4 bytes se eu tiver um unsigned int que é um inteiro sem sinal eu... eu uso aquele bit do sinal pra armazenar mais informação então ele vai de 0 até 4 bilhões eu não consigo armazenar números negativos mas eu consigo armazenar o dobro nos positivos ó... de 0 até 4 bilhões tá? porque o que que acontece? com o sinal eu tiro um bit então... aquele bit do sinal que vai dizer se o número é positivo ou negativo ele sai da conta e eu só os 31 bits restantes que eu uso pra... pra valor então os 31 bits restantes vão de 0 até 2.147 2 bilhões 147 milhões 483.647 tá? então aqui ó... é... ah... eu falei que era menos 127 até 128 não o 0 conta no lado positivo né? então é menos 128 até 127 no caso do char ó... do unsigned char é... do... do signed char que é o char com o sinal que tá aqui depois eu vou explicar essa tabelinha não se preocupe porque assim ó... quando não tem unsigned tipo char e signed char é a mesma coisa tá? então ninguém escreve signed char é só char se quiser unsigned char daí coloca unsigned que é sem sinal então esse unsigned aqui aqui é só pra... uma palavrinha é um comando pra tirar o sinal da variável tá? mas normalmente se usa com o sinal e na prática a gente tem então na verdade esses quatro tipos de dados aqui mas que a gente usa mesmo são só três são esses três primeiros então é o char é o int e é o float o que que é o float? o int é números inteiros número que não pode ter vírgula tá? e o float é floating point que é ponto flutuante do inglês mas é que basicamente é número com vírgula tá? então se tu quiser ter dois e meio você tem que ter uma uma variável chamada float o int se tu atribuir dois e meio pro int ele vai perder o meio e vai ficar só dois se tu atribuir 2.8 pro int ele perde o ponto oito e fica só dois e o float não tá? então o float é outro tipo de dados que você pode ter também e pra terminar você tem o void o void é um tipo de dados vazio ele só serve pra algumas situações específicas de funções e sei que a gente vai aprender no capítulo 7 então não se preocupe com isso por enquanto só tem três tipos de dados int pra números inteiros float pra números com vírgula e char pra letras ah mas e as palavras? as palavras depois vão ser um conjunto de chars um string que é um vetor de chars que a gente vai aprender só no capítulo 8 tá bom? não se preocupem com isso agora como é que eu declaro um tipo de variável em c? então tá aqui eu coloco o tipo dele e o nome da variável que eu quero declarar depois ponto e vírgula se tiver aqui vou dar um exemplo inclusive int que é uma variável do tipo inteiro chamada idade ponto e vírgula certo? depois pode vir outro comando na mesma linha mas o comum é o próximo comando depois do ponto e vírgula e na próxima linha tá aí o ponto e vírgula é uma necessidade do código fonte em c? o compilador se perde se você não fechar o comando com o ponto e vírgula tá? declarou a variável tem que ter o ponto e vírgula no final e depois você pode atribuir o valor para uma variável com o sinal de recebe eu falo recebe porque isso aqui a gente não lê como igual em c o igual em c quando a gente for comparar se a idade é igual a 18 eu vou usar dois iguais juntos capítulo 5 igual a igual dois iguais juntinhos igual a igual agora um igual só é atribuição ou seja idade está recebendo 18 18 é atribuído a idade ok? tá aqui explicado isso que eu acabei de falar se eu tiver mais de uma variável eu vou separar por vírgula na hora de declarar então eu posso declarar todas assim ou posso ir atribuindo valores na declaração assim não é obrigatório então as que eu declarei ok as que eu não declarar valor vão conter lixo lá dentro quando tu reserva o espaço lá dos 4 bytes em memória pro inteiro que tu tá criando aqui lá vai ter lixo vai ter alguma outra informação que foi descartada então vai ter zeros e uns aleatórios lá dentro por isso que a gente chama de lixo então as variáveis não iniciam com o valor zero tu pode criar uma variável aqui ó normalmente ela vai ter zero tá? mas ó eu vou criar uma variável x aqui vou mandar imprimir agora o x depois eu explico porque o que que é o printf tá? tá na sequência aí ó aqui o x vai ter zero tá? mas ó o y vamos ver se o y vai estar zero normalmente ela vai estar zerado tá? mas ó não mas aqui ó o y já eu criei o x e o y o y já tem o valor 32.764 o que que é isso? é um lixo que tá lá na memória tá? então é um valor que não significa nada é um valor aleatório então pra tu ter certeza que não vai ter nada na variável tem que zerar ela tem que atribuir recebe zero então aqui se eu pegar o y aqui ó que continua tendo os 32.000 e fizer ele receber zero na hora de declarar a variável quando eu rodar aí ele vai ter zero com certeza quando eu exibir ele aqui tá bom? então aqui outras possibilidades de declaração de inteiros aqui já um comandinho ó tá? depois a gente vai entender o printf mas ó criou criou isso aqui a variável soma que tá criada aqui vai receber daí a conta a mais b tem todos os operadores que a gente pode usar mais, menos, dividido, multiplicado eu explico depois na sequência e esse printf é a função print que vai exibir na tela uma informação tá? o printf eu vou explicar depois com calma mas em resumo ó entre as aspas duplas eu coloco uma máscara do tipo de dados que eu tô exibindo e depois da vírgula aqui eu vou colocar a variável que eu quero exibir tá? eu vou explicar ela em detalhes é uma função bem versátil tem várias possibilidades de uso eu vou explicar depois só pra vocês mostrarem aqui também uma coisa ó só pra mostrar pra vocês uma coisa eu vou copiar aqui jogar aqui ó isso aqui funciona só quando eu copio do pdf essas aspas duplas ficou zoado eu tenho que apagar elas aqui ó apago essas aspas duplas e faço de novo porque é um é um caractere da tabela ASCII agora vocês entendam o que é ASCII que é diferente ó aquelas aspas que veio do pdf é diferente então quando eu rodo aqui ó onze tá dando certo sete mais quatro onze se eu pegar aquelas aquelas aspas aqui ele vai dar erro de compilação ó tanto é que ele dê fica tudo vermelhinho aqui ó ele diz que tem um problema nas aspas então tem que apagar essas aspas e fazer as aspas de novo do teclado aí tá agora vai rodar perfeitamente e aqui qualquer número que eu colocar né ó sete setenta e sete mil setecentos setenta e sete mais quatro vai dar né isso aqui tá então qualquer coisa e qualquer conta que vai funcionar vezes menos negativo né depois eu mostro aí os vários tipos de conta tá na sequência do capítulo só pra vocês irem entendendo que assim vai funcionar o código ok então a função printf acima será explicada depois ok esse aqui é o código completo aqui aqui já veio não sei porquê ó no pdf aqui tem aspas erradas aqui já viu aspas certas eu acho que se eu copiar isso aqui e colocar aqui ele vai funcionar ó aqui vai funcionar ó sem ter problema depois eu substituo essas aspas aí tá ah bom vamos lá então deixa eu até anotar isso aqui pra melhorar o livro aspas página 29 deixa eu anotadinho aqui no outro bloco de notinhas aqui certo senhores então vamos lá seguinte seguindo float como é que eu declaro declara assim temperatura 1 temperatura 2 e já posso receber ou não o valor valores em float eles são com ponto tá pessoal eu não consigo colocar vírgula olha só se eu pegar isso aqui aqui ó colocar aqui ó declarei variáveis float declarei variáveis float aqui tá já eu explico depois porque que eu tô dando esses espaços aqui tá é chamada identação mas se eu criar floats aqui e colocar vírgula ele dá erro de compilação ó ó pode ver que vai rodar aqui ó o 3 vai ficar aqui com sinal vermelho embaixo ele reclama aqui ó tá erro expected ponto e vírgula at the end of declaration ele não entende a vírgula ele acha que aqui deveria ter o ponto e vírgula pra encerrar tá enfim ele se perde ele não consegue te dar o erro exato então porque o ponto flutuante é com ponto porque se segue o padrão americano tá legal por isso que é ponto e não é vírgula ok bom podia declarar escrito tudo numa linha só poderia ó ctrl x aqui vírgula ctrl x ele pulou pra linha de baixo mas isso aqui tá tudo numa linha só poderia fazer isso sem problema poderia daí não declarar o valor poderia daí ficaria assim por exemplo uma eu declaro outro não declarar o valor já na hora atribuir o valor é opcional esses espaços é obrigatório não pode ter ou pode não ter você que escolhe tá bom só tem umas regrinhas para nomes de variáveis tá depois a gente vai falar aí vocês percebam que ó os nomes de variáveis aqui ó é eles não têm espaço e não podem começar com número tá basicamente as regras são essas tem uma questão depois que pede isso no final do capítulo para você reforçar então aqui ó não pode ter espaço e pode começar só com letras aliás eles podem ter letras e números e o caractere underscore aqui alguns chamam de underline tá mas só inicia com underscore ou letras normalmente com letras então aqui pode iniciar agora com número não pode iniciar nome de variável tá então pode incluir números desde que não seja como primeiro caractere e também não pode ter espaço essas são as regras letras números e caracteres underscore não pode ter caractere especial a contio acentos agudos no a nas letras não pode sem acento tá e essas regrinhas aqui então tem que ler isso aí com cuidado tipos booleano tipo booleano é um tipo da linguagem que tem c que não existe no na c padrão na seansi né que é daquela entidade american national né e tal que é tipo o nosso a iso aqui no brasil que padroniza a linguagem de programação né no caso aí então não tem o tipo booleano linguagens como python tem c não tem então a gente vai usar o que sempre um char que é o inteiro com menor tamanho com byte atribuindo um para verdadeiro e zero para falso ou um int um para verdadeiro e zero para falso na prática a gente vai ver que qualquer número diferente de zero é verdadeiro e se for zero é falso tá isso aí vai funcionar também no capítulo 5 a gente vai falar disso tá bom já para vocês irem gravando aí então veja pessoal esse é o capítulo que eu acho que mais tem detalhezinho é o capítulo mais maçante para vocês que estão começando programação porque assim tem muito detalhe você vai achar assim meu deus é muita coisa mas assim aos poucos tu vai pegando entendeu importante é forçar fazer os exercícios tentar fazer várias vezes as questões pregravando porque é que nem você para quem aprendeu inglês ou lembra de normalmente as pessoas não lembram quando aprenderam escrever lá atrás mas você fica um ano juntando letrinha para a b com a b com e b b com i b mas você não sabe ler ainda aí tu fica lá a c com a k ah mas não é sa não é k sa é com s a ah tá daí tu vai juntando e não sabe ler ainda vai juntando eu sei porque eu tenho um filho nessa idade que tá aprendendo a ler agora então ele tá juntando essas silabazinhas daqui a pouco você teu cérebro começa a ser automático tu começa a ler ah então c com a k s com a sa então k a ou k né k a sa não é k a ok tá mas e c h puta aí tem o c h é mais um detalhezinho que vai indo tá mas o x tem som do q né e aí vai então assim é um monte de detalhezinha que tu vai vai aprendendo a programar coisinhas mais básicas e vai agregando depois mais informações aí quando tu vê tu tá fluente na linguagem de programação e você tá saindo programando bem mas esses detalhes são fundamentais você gravando aqui no início tá bom então tá aqui os caracteres com explicação de 0255 tabelas que america standard code for information interchange tá é aqui tem um exemplo que eu fiz na última aula pra vocês ó coloca todos os caracteres do 0255 o que aparece aqui no replete no code bloco aparece mais mas no replete aparece só os caracteres de teclado ó ó tá só ponto e vírgula mais menos arroba tá os outros ele não mostra tá mas aqui esse código ele roda e faz o viva ali de 0255 porque é menor que 256 conforme a expressão aqui e faz o printf executar 256 vezes de 0 a 255 tá isso que a gente vai aprender no capítulo 6 portanto não se incomodem com isso agora tá e agora aqui para finalizar vamos ver os modificadores dos tipos básicos porque assim ó eu tenho só aqueles três tipos de variável char float int mas eu posso ter os modificadores que vai fazer com que eu tenho essa lista inteira aqui tá mas não se assuste com ela então olha só o char o char eu posso ter o char normal posso ter um unsigned char que é o sem sinal que daí dobra a capacidade de armazenamento só para números positivos né né eu tenho o signet char signet char é igual ao char então ignora tudo que for signet aqui porque é a mesma coisa que tirar o signet o int é a mesma coisa eu tenho o int aqui que vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões ele vai ter um byte ele tem 4 tem um unsigned int que vai de 0 a 4 bilhões e tem o signet signet int é igual a int o short é o modificador do int daí o short int que ele só tem 2 bytes isso aqui é quando tu trabalhar com restrição de memória ram num dispositivo muito pequeno no micro controlador ou coisa assim tá então aí você short pode colocar short int e unsignet short int também signet short int é a mesma coisa que o short int long 4 bytes para daí números longos só que assim em 6 aqui é meio esquisito mas o long ele tem a mesma capacidade de armazenamento apesar de dever ser long longo ele tem a mesma capacidade de armazenamento do do int então não faz muito sentido você tem daí sim o long long int que daí vai ter uma capacidade maior isso aqui assim é para casos específicos quando a gente precisar usar isso aqui lá na frente você precisar armazenar um valor maior que 4 bilhões aí a gente vai conversar sobre isso não se preocupe com isso agora tá aqui é importante ver o seguinte aí tem aqui ó pra terminar daí signet long int um signet long int mas tem o float ó float ele não conta como tamanho de número conta como precisão ele pode armazenar números de 404 milhões por exemplo com float só que você vai perder a precisão tu vai ter os primeiros 6 dígitos de precisão depois ele se perde tá o double daí é 10 alguns compiladores é 12 dígitos de precisão long double daí é 10 bytes é um pouquinho mais aqui vai para 10 para 12 normalmente tá mas o que que isso vai significar aqui ó quando tiver programando aqui ó olha só eu vou colocar aqui printf percenti que a máscara dia inteiro para o i tá imprimindo ali tá imprimindo 0 agora eu vou pegar aqui vou atribuir 2 milhões 2 bilhões rodei tá ali 2 bilhões se eu atribuir 3 bilhões para ele olha o que acontece eu atribui 3 bilhões para o int int tá ele até já reclamou ele entendeu que 3 bilhões ó ó conversão implícita tal de long para int papapá mas ó ele ficou negativo número se eu colocar isso aqui por quê porque ele faz o que ele estourou funciona assim se colocar um número muito grande além da capacidade da variável é como se ele viesse aqui ele fosse até os 2 bilhões aqui e desse a volta e voltasse para o número negativo aqui é como se ele desse a volta ali é muito louco isso tá mas porque a codificação interna de bits e bytes dele faz com que ele faça isso então aqui se eu vier e fizer isso aqui ó só não posso ter os pontos tá tiro os pontos que é o que eu copiei lá da tabelinha é o máximo que o índio armazena ó quando eu rodar ele tá ali até 47 se eu fizer 48 uma mais olha o que ele faz ele dá a volta e já vai para menos 2.147 483 648 ó que é esse aqui é o primeiro a primeira informação dele entendeu aí fica negativo então tu já perdeu a possibilidade de precisão aqui então tem que fazer o que aqui tu tem que pode usar um unsigned com unsigned aí tu resolve o problema aí ele volta nesse caso aqui não porque aqui eu tenho que daí na hora de exibir aqui não posso exibir como int eu tenho que exibir como ui unsigned int ó aí ele volta a ter na verdade como uso aqui é um unsigned é isso ó é isso aí ele volta a ter a situação aqui essas máscaras do printf a gente vê depois tá mas ele volta a funcionar tá aí sim eu posso colocar 50 ó ele não vai dar problema tá mas se tu tirar um unsigned daqui quando rodar ó é daí com o inteiro aqui ó ele vai ter vai ficar negativo então tem que tomar cuidado com isso tá certo percent d também exibe números inteiros então tem essa situação tem que cuidar para não colocar valores maiores do que a variável pode armazenar certo é isso gente muito 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 detalhe isso aqui na prática a gente usa pouco tá então é importante vocês saberem que exista mas não se preocupe que na prática a gente usa usa pouco aí então podem ficar tranquilos com relação a isso é bastante detalhe eu sei pessoal que é bastante detalhe constantes constantes é o seguinte ó você pode dentro da execução de um código ter constantes que são definidos lá nas diretivas do computador junto com os includes então essas constantes elas servem para você por exemplo aqui eu tenho um número máximo de usuários valores do meu sistema que não pode nunca passar de 100 tu define uma variável lá max que vai ter o valor 100 eu tô programando uma plaquinha de circuito que a porta do led 1 é a porta 33 isso aí não vai mudar durante o sinal do led se é ligado desligado muda durante a programação tem que ser uma variável mas a porta do led começou o programa até o final sempre vai ser 33 então para economizar memória ram e deixar mais rápido acesso ao código você pode fazer um define assim ó então você pega aqui ó esse define e coloca aqui em cima junto com os includes ele não tem vírgula não tem sinal de atribuição ele tem que ter um valor mesmo que seja zero tá mas tu coloca aqui aí ele vai rodar e vai funcionar perfeitamente tá bom aí aqui ó esse define você pode quando ele for assim ele é um inteiro tá então você pode aqui ó com led 1 exibir na tela ó 33 tá bom e aqui ele tá reclamando que o printf não tem a declaração é porque eu tirei a biblioteca lembra que aqui é padrão a biblioteca stdio.h ó agora ele para de reclamar tá porque essa stdio.h que tá o printf como não tava ali o printf ele executava mas ele reclamava ó falta incluir a biblioteca e tal então rodeio ó 33 tá aqui ó ó ele vai funcionar assim ele é um inteiro tá se for um float.6 ó daí ele vai dar pau aqui porque tem que ser float tem que ser com um ponto f que eu tenho que exibir mas ó ele exibe também tá daí depois da exibição e tal eu vou explicar como é que funciona isso aqui tá não se quente por enquanto mas só para vocês saberem que existe então eu posso definir as variáveis aqui em cima desse jeito aqui é uma as variáveis constantes as constantes não são iguais as variáveis só que elas ficam numa região específica de armazenamento de memória no próprio registrador do compilador normalmente então é muito mais rápido do registrador do processador então é muito mais rápido acesso a elas tá na hora de sempre que você podia substituir variáveis por constante tu vai ganhar se basicamente é isso até strings pode ser aqui uma uma constante tá bom detalhe o nome dela sempre em maiúsculo para identificar que é uma constante então para dentro do código saber o que é variável que é constante variáveis sempre começam com letras minúsculas sempre e constante sempre todas as letras são maiúsculas pode ter isso aqui no meio pode ter um underscore aqui como nas variáveis não pode ter espaço tá pode ter isso aqui perfeitamente não pode começar com número também assim como as variáveis mas letras maiúsculas para constantes letras minúsculas para variável na prática a gente usa poucas constantes nos nossos códigos aí de exemplo tá mas é importante saber que existe e agora começamos com as funções de saída e entrada e aí acaba o capítulo tá pessoal bastante coisa nesse capítulo vou dar uma pausa de dois minutos vocês levantarem descansarem aí as costas dar uma esticada pegar um café e aí a gente volta para continuar tá bom aula pesada hoje é isso mesmo temos outros oito espectadores aqui pessoas certamente de alto garbo e elegância que vão se dar muito bem na programação porque estão assistindo a aula certo de um joinha ninguém deu joinha aí no vídeo de um joinha no vídeo e coloque nos comentários aí todo mundo que está assistindo agora até para saber se está todo mundo assistindo se o pessoal só abriu o youtube foi fazer outra coisa tá coloque um oi aí nos comentários oi tudo bem sou fulano de tal oi tudo bem enfim sou da turma de programação ou não sou e assim por diante tá dois minutos só vou no banheiro já volto pegar um café também e a gente continua tá dois minutos eu e aí a gente tá no banheiro já vem aqui ó ó E aí 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 Você precisa ter E aí Você precisa terствário E aí E aí E aí E aí E aí E aí É assim que funciona E aí É assim que funciona Vamos lá O que mais que eu posso falar? Cara, isso aqui basicamente é isso aqui Na prática a gente acaba usando muito o printf Para isso, porque o printf ele também O printf ele também exibe strings Assim, e o printf Exibe string, exibe Exibe número, float, a gente faz tudo Por isso que na prática a gente usa basicamente só o printf E os outros não, tá? Mas na medida possível a gente vai usando os outros para lembrar que existe também Então putstring e putchar Ok? Aqui tem os exemplos de aplicação Para exibir na tela Função printf Função printf, então como eu falei Ela tem sempre Normalmente ela tem dois argumentos No mínimo, tá? Por quê? Porque se for um argumento só Ela só consegue fazer isso que eu falei Que é exibir uma string Então um putstring aqui Eu substituo por printf O que é printf? É print function É a função mais versátil que a gente tem Para impressão na tela Então eu vou dar um printf Só colocar uma string E ele vai exibir a string na tela Eu sou uma string Certo? Eu sou string Eu string Olha aí Né? Mas ela serve também pelo seguinte Você pode dentro dessa string Colocar máscaras Para informações que você vai colocar em argumentos posteriormente Por exemplo, uma variável Por quê? Porque assim Vamos supor que eu criei a variável i que recebe zero aqui Vamos colocar que a variável i recebeu 33 Se eu quiser exibir essa i aqui dentro Eu vou colocar aqui Colocar i igual a i, por exemplo Se eu colocar i igual a 33 Ele vai exibir i igual a 33 aqui Só que se mudar para 35 aqui Eu continuo exibindo i igual a 33 Ele não vai pegar o valor de novo que mudou Se eu fizer uma conta tal Eu não posso colocar dentro da string o valor Porque eu não sei, né? A média de um aluno ou coisa assim Então para eu exibir o valor de i O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu coloco uma máscara Percente i ou percente d Tanto faz nesse caso E coloco como segundo argumento A gente dentro de uma função como a printf Qualquer outra função A main é uma função também Eu vou explicar lá no capítulo 7 e tal Mas dentro As informações dentro de uma função É sempre assim Uma função é um nome entre parênteses Que são os parênteses, pessoal Estão vendo o tamanho dos parênteses? Então entre os parênteses E ali as informações Pode ter zero que nem a main Pode ter um, pode ter dois Quando tiver mais de um Eles são separados por vírgula Então nesse caso aqui A printf aí na tela Está tendo dois argumentos Tem uma string Entre aspas duplas E tem depois um inteiro Por quê? Porque a variável i que eu sei que é inteiro Porque eu estou vendo que eu declarei como inteiro Então aqui ele vai pegar essa máscara Que é sempre o percent com uma letra Ou duas letras Normalmente uma Ele pega essa máscara aqui E substitui pelo argumento Que vem depois aqui Então aqui ele vai substituir pelo 35 Se o i for 737 Ele substitui certinho E vai sempre pegar o valor de i aqui Se eu tirar isso aqui Se eu esquecer de colocar isso aqui Olha o que ele faz i igual a 3 Quanto deu aqui i igual a 337 milhões O que ele está fazendo? Está pegando o lixo da memória Então ele te dá um warning Ele te dá um aviso Dizendo assim Olha Porque ele faz a contagem aqui My More Percent Conversions Stand Data Arguments Então aqui os argumentos de dados Que são os Data Arguments aqui Não existem Então quer dizer Tem mais percent Aqui mais máscara Do que argumento Daí ele reclama Ele dá warning Warning é aviso Mas ele executa mesmo assim Então tem que tomar cuidado com isso Se eu tiver duas variáveis O i Int a Eu posso fazer na mesma letra aqui Na mesma B Igual a 2 22 Eu posso fazer aqui também E b Igual a percent i E aí De novo Se eu rodar assim Ele vai reclamar que falta argumento Aí eu vou colocar o b aqui Está vendo? Tenho duas máscaras Tenho dois argumentos de dados Depois aqui Certo? Rodei Vai funcionar perfeitamente Tem que tomar cuidado Porque se eu não colocar isso aqui Colocar as duas máscaras pertinho Olha o que vai acontecer 77.722 vai aparecer na tela Mas isso é a junção Daqui com aqui Então você tem que saber O que você está fazendo aqui Está legal? Tem que saber o que você está fazendo aí Certo? Então é assim que funciona Você coloca na string aqui As máscaras que você quer Pode ser de vários tipos diferentes E coloca na sequência Os data argumentos O primeiro percent Vai ser do primeiro data argumento Primeiro argumento de dados O segundo percent Do segundo e assim por diante Está bom? É assim que funciona Aqui Entidade A Vai aparecer aqui Idade E aqui também é uma coisa interessante O que ele está fazendo aqui Quando eu vou trabalhar com carácter Quando eu vou trabalhar com carácter Eu pego e coloco aqui Idade igual Id de idade Aqui eu vou Id Assim Aqui eu não coloquei a máscara Então ele está dando uma ordem Dizendo que tem argumento de dados E não tem máscara Então eu tenho que colocar o percentil da máscara Então está aqui Agora sim Idade igual a zero Ele pegou zero Mas eu vou colocar aqui por exemplo Que é meia cinco Meia cinco é o que? É a idade da pessoa Se eu pegar esse meia cinco E colocar o A maiúsculo Que nem lá no livro Também vai continuar sendo meia cinco Por quê? Porque meia cinco é o código numérico Do carácter A Sempre que você atribuir Para uma variável inteira Um carácter Entre aspas simples Ele pega o código da tabela ASCII E atribui Tá? Então O A É meia cinco Então quando você for velhinho Se alguém perguntar a tua idade Que tu não quiser responder Ah quantos anos você tem? Você olha e diz Ah Ah 65 Tá bom Isso é piadinha de programação Não foi boa É Fim VT agora Não foi boa mesmo não Bom De qualquer forma assim É Você pode então Atribuir por variáveis Um carácter Entre aspas simples Ele é convertido para número Então Ele vira número Num char Ou num int Aqui Porque internamente Armazena como bits e bytes Que são números Né Mas na hora de exibir Tu escolhe Se exibe como Número Ou olha o que eu vou fazer aqui Percent C Que é a exibição da máscara No formato carácter Mesmo sendo o mesmo dado Ó Eu preciso imprimir Preciso colocar como argumento de dados Duas vezes aqui Senão ele se perde Então O ID vai ser substituído aqui E o ID aqui A idade Também vai ser substituído aqui Tá Vou tirar a vírgula aqui Ó Rodei Olha só o que que deu Idade 65 entre parênteses A Tá bom Então eu posso fazer isso sim E se eu pegar aqui o 67 Aí é o C né Caractere C Se eu pegar o 70 Ó Vai ser o F Se eu pegar lá o 80 Vai ser o P E assim por diante Tá bom É assim que funciona mesmo Ok Mais um exemplo Pessoal Se vocês tiverem dúvidas Podem deixar nos comentários aí Ao final da aula Eu vou perguntar Se vocês tem mais alguma dúvida A gente pode abrir o O Google Meet Lá pra bater um papo Daí vocês podem falar por voz Quem tiver microfone E se tiver dúvidas Já estamos com uma hora de live Então essa função Print F Te dá um poder muito grande Pra tu imprimir coisas Tá Olha aqui ó Tenho tantos anos E quero chegar a tantos anos A um e a dois Duas variáveis inteiras Este pode ser o %C da questão Este pode ser o X da questão Substituir o X aqui pelo %C E aí assim vai Então tu tem várias coisas Que você pode fazer Dentro das máscaras Que você pode utilizar Nós temos aqui ó %C é pra caractere %D ou I é pra inteiro %U é pra inteiro Sem sinal U é de unsigned Unsigned Que em inglês se pronuncia unsigned O O é pra octal O X é pra hexa Eu posso inclusive trabalhar Pessoal Fazendo aqui ó Imprimindo um número em hexa Vou só imprimir o número aqui ó Deixar a idade A idade em hexa Vou tirar aqui ó Imprimir a idade 80 em hexa Olha quanto dá Dá 80? É isso mesmo? Ah não Tem que colocar o X Daí aqui ó Aqui ó 80 em hexa é 50 90 em hexa É 5A Olha aí ó Ele imprime Então o X maiúsculo vai fazer com que as letras do hexa fiquem maiúsculas Mas se eu colocar aqui um %X minúsculo na máscara Também repetir aqui ó Aí ó Olha o que ele faz Ele coloca Ele usa Ele também converte pra hexa Só que daí coloca as letras em minúsculo Então X minúsculo minúsculo X maiúsculo maiúsculo Então tem a mascarazinha de hexa também pra querer usar se eu quiser Eu sei que em hexa 255 é FF Legal? Eu sei que em hexa o 15 é o F O 14 é o E Eu sei que o 10 em hexa é a letra A Tá aí ó A maiúsculo e A minúsculo Ele converte automaticamente pelo print F Certo? Outra coisa é a largura opcional dos campos Tá? É inteiro É... Ah é pra long aqui Não tem explicação Vocês tem que ler A gente usa pouco mais Pra long tem que ter o LD Ou LI aqui Enfim tem várias variáveis Mas aqui ó Você pode colocar um número antes das letras aqui também Pra formatar a saída Tá? Dos números inteiros Por enquanto a gente só vê o número inteiro E percent C e percent I ainda né Então aqui ó Por exemplo É... Se eu quiser No hexa não vai ser usado Mas dá também Se eu quiser que Sei lá Tem uma tabelinha dos códigos em hexa aqui ó É... E eu quero Sei lá Tem um número bem grande aqui A e B Aí aqui eu Eu quero Colocar eles um embaixo do outro Tá? Mas ó Eu quero Eu quero colocar eles um embaixo do outro Aí aqui eu posso ter meu barra N Poderia ter dois pente F Mas aqui ó Barra N né Um depois o outro vai ficar um embaixo do outro Mas eu quero alinhar eles à direita Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que Ele seja impresso aqui com pelo menos quatro caracteres Por isso percent 4x Percent 4x Que daí ele vai ser impresso em quatro caracteres ó Então ele vai É equivalente a alinhar à direita Tá? É assim que funciona Nos I também ó No I aqui é a mesma coisa Se eu for ó O I ó Só que aqui quatro caracteres não foi suficiente Como o número é muito grande Eu vou colocar aqui então aqui ó Oito Ou você coloca o quanto você quiser aqui ó Ó Então ele imprime o número em oito caracteres À esquerda ele deixa espaços vazios Tá? Se tu quiser incluir zero à esquerda Coloca 08 08 Aí ele vai imprimir com zeros à esquerda Ó Tá? Se tu quiser ainda ter o sinal de maisinho No negativo ele sempre coloca negativo né Ó Negativo ele sempre vai ter o negativo aqui Se tu quiser os sinais de mais Quando o número for positivo Pra algum relatório Alguma coisa Tu coloca mais 08 Nesse caso aqui ó Ele vai colocar o mais Quando é positivo E menos quando é negativo Sempre vai ter o sinal Se tu tirar o zero Ele continua imprimindo Só que daí espaços em branco Mais e menos ó Mais 10 Menos 10 mil Certo? Então tu pode escolher a máscara Do jeito que você quiser utilizar Aí Ela é bastante versátil Essa função printf Tá? A mesma coisa Para as outras máscaras O que que falta de máscara aí? O percent i A gente usa muito O percent c E o percent f Tá? As outras aqui usa pouco O percent f é pra float Percent e Pra conteúdo de variável De representação Na notação científica Ele faz notação científica E percent g é formado No formato geral Que escolhe a representação Mais curta Entre o formato numérico E o formato científico Tá? Então assim ó Percent e Aqui se eu pegar aqui Fazer como float Aqui ó Aí eu não posso mais Se eu tentar exibir isso aqui Ele vai dar pau Olha Ele vai dar números malucos aqui Porque são floats Eu tô exibindo como id inteiro Se eu pegar aqui Colocar agora o percent g Aqui ó Ele exibe em notação Científica Aliás O e Notação científica Então olha a notação Que ele fez aqui Esqueça o segundo número Por enquanto Aqui tá dando Vou colocar f aqui Por enquanto Percent f Mas ó O primeiro número aqui Percent i 1.000 E mais 01 É a notação científica Do número Se for um número gigante Aqui ó Né Ponto 123 Ele vai fazer a notação científica Padrão 6 casas decimais E mais 0,5 Então notação científica É o percent e O f Já o f aqui ó O f Olha o que ele vai fazer O f ele te dá A impressão Normal do número Sempre por padrão Com 6 casas Depois da vírgula Pode ver que aqui ó 6 casas Depois da vírgula Tá Se tu quiser Controlar o tamanho do número E o tamanho das casas Tu pode colocar aqui ó Ponto 2f Ponto 2f Aí vocês vão ver que ó Vai ser só duas casas Depois da vírgula Que ele vai colocar Veja que aqui ó 123 Ele arredondou pra baixo Se eu colocar 127 Aqui ó Ele continua arredondando Pra baixo Tá Ele só exclui O carácter Tá Então tem que tomar cuidado Se tu quiser arredondar Pra cima Tu tem funções Da biblioteca de matemática Que é a biblioteca math Aqui ó Pra você arredondar Daí funções Pra fazer arredondar O número pra cima E tal Não é o caso aqui Tá bom Então lembrem disso aí Mas aqui eu tô querendo exibir ó Ponto 2f Com duas casas aí só Se tu quiser forçar Uma exibição Antes aqui ó Por exemplo aqui ó Aqui o número tal Ele não tá alinhado à direita Tá Porque é um número Um pequeno e um grande Ele tá alinhado à esquerda Se eu quiser forçar Pra eu quero fazer com 10 caracteres Coloca 10.2f Então ele vai imprimir em 10 caracteres O número total E o .2 Daí é o número de À esquerda Né Então tá aqui ó Também vale o sinal Se tu quiser ter o sinal nele E também vale o zero Então 0.10 Com o sinal Ele vai botar o sinal E colocar zeros à esquerda aqui Então é uma função de novo Bastante versátil Pra qualquer relatório Que você for fazer Tá certo? E assim vai meus queridos Vamos seguir aqui Então o formato G É o formato menor Mais geral Entre científico e float normal E aí você tem uma série De possibilidades Aqui ó Vários e vários exemplos Tudo que eu expliquei de exemplo Tem aqui mais um pouco ainda Tá É bom vocês fazerem E aí tem os caracteres especiais Ó Na prática do printf O que a gente vai usar É o barra N só Que é o de nova linha Que eu já mostrei pra vocês ali Porque se eu tiro o barra N aqui ó Ó O que ele vai fazer Vai colar um número no outro Ó Mesmo que eu coloque espaço aqui Ó Ele imprime os espaços Mas não vai pra nova linha Ah mas se eu fizer isso aqui então Ó Aqui eu apaguei aqui Deixei esse cara aqui 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 vou imprimir o A E aqui vou imprimir o B Ó E agora Ó É iguais as máscaras Aqui imprimi o A e o B Ó Ele continua saindo colado Porque o printf Não tem automaticamente Um barra N no final Aquele putz de putz string Tem um barra N automático No final Que não aparece lá Mas ele sempre dá aqui Na tela O printf não Então se tu quiser Tu tem que daí Ou aqui Depois dessa aqui Ou antes da outra lá Tu tem que dar o barra N Ou aqui Ou aqui Né Aqui como eu deixei os dois Ele vai pular Vai deixar uma linha no meio Então um barra N pulou pra cá Outro barra N pulou pra baixo Pra daí imprimir o segundo número Tá Esse barra N pulou Daqui pra cá E daqui pra cá Esse barra N pulou Então você escolhe Como fazer a impressão Na tua tela Certo pessoal Então meu Muita coisa Muita informação Muito legal Tem uma série de outras coisas Ó Talvez uma pergunta Pô e se eu quiser imprimir O caractere percent Como é que eu faço? Porque se eu botar um percent Aqui ele vai entender Que é uma máscara E vai pirar Vai dar erro Ó Pra tu imprimir o percent Tu tem que fazer um barra Percente É isso? Não é? Como é que é o percent? Dois percent? Não lembro agora Mas Coisa que a gente usa tão pouco É ó Se eu quiser imprimir o percent Tu tem que colocar dois percent seguidos Daí ele entende que não é uma máscara Ele entende que é pra imprimir na tela O caractere de percent Tá certo? Então é assim que funciona Tanto esses detalhezinhos Que tá tudo explicado aqui Ó Tu tem que saber Se eu quero imprimir uma Por exemplo aqui ó A string é É feita de aspas duplas Se eu quiser imprimir no meio aqui Ou antes no final Aqui eu quero imprimir uma aspas duplas Eu tenho que fazer Barra Aspas duplas Aí ele entende que é um É um caractere que ele tem que Que imprimir e exibir na tela Ele entende que não é pra fechar Essa aspas não tá fechando essa Ele é simplesmente um caractere Pra exibir na tela Tá bom? Ele entende isso numa boa Certo? Aí tem outros caracteres Que vocês podem usar aqui E testar Bip sonoro Tal Tem uma série de coisas Não vai botar barra aqui O bip que vai ficar pitando O servidor do replete lá Vai ficar pitando o servidor lá Onde você executa Não na tua máquina Se você fizer no code Blocks com o barrado O bip aqui Ele dá o bip no teu computador Se tiver caixinha de som Tem uma função também Que você bota uma frequência De 0 a 20 mil E ele dá o som Você pode fazer musiquinha Tem lá o hino do Flamengo Tem várias musiquinhas na internet Coloca ali Tocar música em linguagem C Que vai aparecer os códigos pra vocês Mas aí você tem que rodar Não no replete Você tem que rodar localmente No codeblocks Tem vídeo aí no canal Sobre como usar o codeblocks Ele compila o arquivo local Na máquina Não faz pelo browser Aqui outro exemplo Aqui ó Meu nome está abaixo Barra N Ricardo Antonella Então tá aqui ó Meu nome está abaixo Olá Voltamos Voltamos Então assim ó Deu uma caidinha aí Então funções de entrada Pra finalizar E finalizando essa parte Você tem o get s E o get char Get s é pra pegar Get Capturar uma string E get char Pra capturar um caractere A gente usa pouco Isso aqui na prática Mas tem que saber que existe Uma string Ela tem esse jeito Diferente de fazer aqui Que na verdade é um vetor Que a gente vai aprender Lá no capítulo 8 Eu só adianto aqui Pra matar a curiosidade De quem quiser saber agora Mas é o que? É uma variável Do tipo caractere Que tem 10 posições Então armazena até 10 letras Na prática Depois no capítulo 8 A gente vai entender Que tem o caractere De finalização de string Então 10 letras Na verdade é aproveitável E são 9 Um caractere Tu tem que deixar Pra finalizar string Então aproveita 9 Tu pode fazer uma de mil Letras Que daí vai aproveitar 999 Se tu achar que é pequena A palavra Com dessa Só Pode fazer com o tamanho Que quiser E aí você pega E faz um gets Assim E você vai capturar Uma palavra Mas é pouco usado Isso aqui Capturar um caractere Também é possível Mas a gente usa pouco Agora o que a gente usa muito É o scanf Scanf é o equivalente Do printf Pra impressão na tela Só que o scanf É pra capturar dados É o mesmo esquema Só que você trabalha Com máscaras de captura Pra capturar qualquer tipo de dado Que tá aqui Tá Até em formato Científico Tu pode capturar E tal E como é que ele funciona Ele funciona assim Você pode capturar Várias de uma vez Coisa que eu não recomendo Coisa que eu não recomendo Várias de uma vez Assim Tá Mas você pode Deixa eu só colocar Página 38 Eu quero botar mais uns exemplos Do scanf Eu tô É um livro que tá A gente tá melhorando ele Toda vez Já na segunda edição Que vai sair em breve Eu já quero colocar Quero colocar mais uns comandinhos Aqui ó Eu coloquei Eu quero colocar em formato De código assim Arrumar aquelas coisinhas Das aspas e tal E quero colocar esse comando aqui ó Que é pra capturar variável inteira Variável float Que é o que a gente mais usa Então assim ó Percente S é pra capturar uma string Tá S de string ó Mas a gente usa pouco Percente C pra capturar caractere Esse aqui Scanf Percente D Variável pra capturar inteiro Percente I ou percente D Então isso aqui a gente usa muito tá Scanf Mesma coisa Você tem aqui ó Aqui tem um errinho inclusive Que é pra fechar aspas aqui ó Mas vamos mostrar aqui no replete Tá Por isso que é importante Vocês terem o bloco de anotações aqui ó Vamos fazer um float Float aqui Vou fazer um int i Float f Scanf Percente i Eu quero armazenar os dados Na variável i Então eu coloco isso aqui ó O que eu digitar vai ser armazenado na i Mas tem um segredinho Que é o seguinte ó Existe um operador na linguagem C Que é o e comercial Que ele faz o seguinte Ele vai passar pro scanf aqui Não o conteúdo da variável i Mas o endereço em memória RAM Da variável i Pra que nessa memória RAM Nesse endereço da variável i O scanf coloque lá a informação que eu digitar do teclado Então quando eu digitar aqui ó Isso aqui dá um enter ó Ele vai estar armazenado isso aí na variável i Tá como é que eu sei Aqui ó Eu vou fazer um printf Percente i Ó Informou Dois pontos E eu vou colocar aqui o i Olha só Deu enter ó Vou digitar aqui 33 Enter ó Informou 33 Então veja que eu tô capturando o valor aqui Tô exibindo o valor da variável i Que eu capturei anteriormente Tá É Claro que é legal pro usuário Sempre dar um printf antes aqui Ou pelo menos um puts Ou coisa assim Mas normalmente a gente usa o printf Tá Informe o número Ou dizer o que o cara tem que fazer Pra ele não ficar Pra não iniciar o software Sem saber o que fazer Né Então aqui ó Número agora sim 33 Pá 33 77 Pá 77 Legal Então sempre antes do scanf É uma boa prática Você colocar um printf Com a instrução do que o usuário tem que informar Certo Se for um f Um float ó Vou colocar aqui ó Inteiro Float Ou o número real né Que seria né Aí aqui eu vou colocar Percentf Vou colocar aqui o f Que é o nome da variável Tá Podia ser f Poderia ser f2 Poderia ser qualquer coisa né E aqui eu também vou exibir Com percentf Vou exibir aqui ó É Percentf Agora f2 Se eu chamei de f2 aqui Tem que chamar de f2 aqui F2 aqui Rodei então ó 33 E 3.14 Veja que eu não dei o barra N ó Ele colou aqui ó Aqui ó Antes Depois do número aqui Ou aqui Eu tenho que dar o barra N Senão vai ficar zoadinho aqui ó Se não vai ficar zoadinho aqui ó Vamos repetir 33 3.14 1589 O pi ó Tá ali ó Imprimiu isso aí Ah quero imprimir só duas casas Depois da vírgula Bota .2f Coloca .2f 33 33 3.14 15 E tal Ele ignorou só Informou 3.14 Então você que define a máscara que você quiser Certo? Então mais um exemplo de captura de dados com scanf Agora sim cara Nos exercícios você vai poder fazer o que? Capturar dados e exibir dados na tela E processar os dados Então a gente já tem aí Entrada, processamento e saída Já temos uma série de comandos para trabalhar com isso De novo Não espero que com uma aula só nessa primeira visualização Para quem está vendo pela primeira vez Que você decore tudo O importante é você saber que existe E agora você vai estudando de novo E indo atrás Aqui tem um errinho no scanf Abriu aspas e não fechou Tem que abrir aspas e fechar Isso aqui é um erro do livro Eu vou corrigir Aqui está bem certinho Aqui tu pode ter 3 Você pode pegar e fazer assim 3 variáveis de uma vez só Não é recomendado Mas tu pode fazer se quiser Desde que elas sejam de formatos diferentes %i, %c Assim alternando Vai funcionar bem Se tu colocar duas %d junto Vai dar pau Porque ou ele vai se perder Então é importante saber isso Mas eu tentei evitar isso aqui ao máximo Tentei evitar ao máximo Mas é possível fazer Como está no livro aqui Testem, estudem Que vocês vão ver que vai dar certo Para finalizar O capítulo e a aula Olha só Existem todos esses operadores em linguagem C Mais, menos, multiplicação, dividir A mesma barra divide inteiros E pontos flutuantes Só tu tem um segredinho aqui Que tu precisa saber Se eu pegar inteiro por inteiro assim É a divisão inteira E eu perco Tanto é que tem o 10 aqui Que é a nota de rodapé 10 Que você vai perder A precisão Esse 5 por 2 Vai gerar 2 como resultado E não 2,5 Se tu quiser que isso aqui Gere 2,5 Tem que colocar o ponto zero em algum deles Por quê? Porque na prática Qualquer sinal Qualquer operador inteiro com inteiro Gera inteiro de resultado Se tu tiver inteiro com float Ele converte para float O resultado Float com float da float Inteiro com float da float Não importa se é o primeiro ou segundo Mas inteiro com inteiro dá inteiro Então aqui não tem problema inteiro com inteiro Dá inteiro Porque sempre vai dar certo Se tu colocar 5 vezes 2,5 Ou 5 Ou aqui Sei lá 2,5 Vezes 2 Vai dar 5 Está tudo bem Porque já tem o 2,5 Sempre aqui Mas se tu 5 vezes 2 dá 10 Ok? Também dei 10 vezes inteiro Está tudo bem Agora 5 por 2 que é o problema Quando tu divide Faz a divisão só com números inteiros Aí se der número quebrado Tu perde o quebrado depois Ele é arredondo automático Tá? Então sempre faça a conversão De um deles para inteiro Para resolver esse problema E tem operador resto também Tipo 30 dividido por 7 O resto é 2 Então É importante lembrar disso aqui Ih Ué Que estranho Eu cliquei em alguma coisa aqui Eu cliquei em alguma coisa E ele saiu da página Tá? Então aqui Então 30 De resto da divisão por 7 É 30 dividido por 7 O resto é 2 5 Percent 2 Fazendo conta Vai dar o que? Vai sobrar 1 5 dividido por 2 Dá 2 E o resto é 1 Então ele faz a divisão inteira E pega o resto aqui O resto é muito importante Para você fazer várias coisas Na parte computacional Aí tá? Então aqui por exemplo Então aqui por exemplo Se eu pegar aqui Eu posso inclusive fazer isso aqui Fazer a conta direto aqui Sem ser com a variável 5 O resto da divisão por 2 O resto da divisão por 2 Fora ele pode ser utilizando por 2 Ele pode ser utilizado para fazer uma conta normalmente 3 restos da divisão por 2 Vai dar 1 Então se eu mandar imprimir o i aqui Vai dar 1 Tá? Depois tem o exercício do par ou ímpar ali Para saber se o número é par ou ímpar Que a gente sempre divide ele por 2 E vê o resto Se dividir o número por 2 E o resto for 0 Ele é par Se o resto for 1 Ele é ímpar Então eu sempre sei de qualquer número que existe Se ele é par ou ímpar Dividindo por 2 E pegando o resto Por exemplo Essa é uma das aplicações Tá? Aqui tem vários exemplos Recomendo que vocês façam E também nas contas A prioridade dos operadores É igual na matemática Então vezes e dividido Faz primeiro e depois o mais Se você quiser forçar Que uma conta do mais Aqui seja feita antes Tu tem que fazer isso aqui Colocar parênteses Então isso aqui é totalmente válido Tu vai colocando os parênteses Tá? Sem problema nenhum Vai funcionar Certo? Aqui foi um exagero de parênteses Mas só para mostrar que pode ser Sempre que tu abrir um parênteses Tem que fechar Então aqui ele vai Somar 4 Para depois multiplicar por 3 Se você deixar assim Ele primeiro multiplica 2 vezes 3 Para daí somar 2 Então vai dar 8 o resultado Se tu fizer assim Daí vai dar 12 o resultado 3 vezes 4, 12 Aqui vai ser 2 mais 6 Que vai dar 8 Então é diferente Tem que lembrar disso Isso aqui é válido Pode copiar, colar no replete Que vai funcionar E para terminar Daí aqui a gente já está terminando Tá pessoal? Nós temos ainda esses operadores aqui De soma Mais, menos e tudo mais Que eu recomendo que vocês leiam A gente usa pouco aqui Mas existe Eu quero que vocês saibam que existe Isso aqui é só para reduzir conta Então por exemplo Se eu quiser Somar Se eu quiser Desculpa Durmi pouco essa noite Eu não conseguia dormir Não sei porquê Não sei porquê Então aqui Se eu quiser ter O variável x Receber o próprio x Mais algum valor Eu posso usar esse Comando mais recebe Só o k É só para encurtar Isso aqui é a mesma coisa Que isso aqui Tá? Então é algo desse tipo Aqui Eu tenho i Que vai ser lá O valor 5 E eu quero que o i Receba o i mais 1 Tá? Então aqui Então jogar ali É o virou 6 Certo? Virou 6 Vou até aumentar bem aqui Para ficar fácil de ver Então virou 6 O i mais 2 Virou 7 E eu posso encurtar Isso aqui Para fazer assim Mais recebe 2 E mais recebe 2 Dá 7 também Tá? Então é a mesma coisa Tá? Mas é um operador a mais Que tem Tem o mais recebe Tem o menos recebe Que isso aqui é equivalente Ao 5 menos 2 Que o i vai valer 3 Estou imprimindo o i aí Na tela Vai valer 3 Você tem o vezes Que é o i vezes 2 Vai ser 10 E você tem o divide Que é o 5 dividido por 2 Opa! 5 dividido por 2 Que vai dar 2 Eu falei Olha Ele perde a precisão Tá? Se fosse float Não perderia E você tem o resto 5 dividido por 2 O resto é 1 Porque vai dar 2 E sobra 1 Tá? E para finalizar Você ainda tem o mais mais E o menos menos Então o mais mais é o que? É equivalente ao A i recebe i Mais 1 Que dá 6 Se tu pegar isso aqui Você pode também escrever Dessa forma I mais igual a 1 Que dá 6 E pode também Mais mais Que a gente frequentemente Usa o mais mais Que soma 1 De 1 em 1 Tá? Quando a gente vai contar Um número Para fazer um processo Que vai de 0 a 1000 É sempre o mais mais Que a gente usa Podia ser i Recebe i mais 1 Podia Mas aí o mais mais É mais prático de colocar Tem o mais mais aqui E tem o menos menos Também que nesse caso 5 menos 1 Vai dar 4 Tá bom? Então é importante notar Por fim Prometo que no capítulo É a última coisa Que a gente vê Tá? Você ainda tem a precedência Dos operadores Que eu recomendo Que vocês leiam E tentem entender Lá no capítulo Que é o que? Eu posso aqui Se eu colocar o mais mais Aqui antes Ou depois Mais mais ou menos menos Tá dando 4 Continua dando 4 Mais mais antes Ou depois Ele vai funcionar Contudo aqui Se eu colocar o menos menos Depois Ele continua Aqui Ele continua mostrando 5 E se eu colocar 5 Que é o valor original Ah, mas não tá funcionando E tá Só que na verdade Aqui Ele tá Funcionando aqui 54 Então ele tá No primeiro printf Ele não mostra O 4 Ele mostra 5 E depois Ele vai virar 4 Sim Então o que o mais mais Depois faz? Ele primeiro usa o i Na linha E depois Ele decrementa Depois ele tira 1 Se eu colocar o i mais mais Antes Ao invés de 5 e 4 Ele vai mostrar 4 e 4 Porque ele primeiro Tira o valor Colocando antes Então primeiro de tudo Na linha Ele vai executar o menos menos Vai tirar 1 do i E depois É que ele vai exibir No printf Tá? Então o mais mais E o menos menos Antes ou depois Tem essa diferença Se eu colocar o mais mais Agora 6 e 6 Se eu colocar o mais mais Depois Vai aparecer 5 e 6 Ele só vai somar Depois no final da linha Depois que já tiver exibido o número Essa é a diferença Do i Mais mais Antes e depois Isso gera muita dúvida Se quiserem Coloquem nos comentários Ou coloquem a dúvida Que a gente pode resolver Pra quem quiser Google Meet Pra finalizar aí também A aula E tirar as dúvidas Certo? 9 e 10 Já acabou a aula Na verdade O time O tempo Mas Quero que vocês também Estudem isso aqui tudo E nos operadores de bits Não precisa se preocupar agora Eu coloco aqui Só pra saber que existe Função Size off Casting e tal Porque é importante Mas o que eu quero nessa aula Até a semana que vem Que vocês estudem muito O capítulo 8 Tá? Não vou deixar exercícios Não vou deixar exercícios não Tá? Mas eu quero que vocês estudem Muito o capítulo 8 Aliás 8 O capítulo 4 Porque é muita coisa Quero que vocês estudem Leiam pelo menos 3 vezes Vou botar uma tarefinha no Siga Lá só pra cumprir tabela Pra lembrar vocês Mas estudem muito o capítulo 4 Várias vezes E tentem fazer os exercícios Mas não é pra entregar Porque eu sei que assim Tá muito recente ainda Na aula que vem Semana que vem Eu vou retomar o capítulo 4 Passar por todo ele E reforçar essa parte final aqui Tá? E aí depois a gente Toca Segue o barco Com mais exercícios Tá bom? Vai ser assim que a gente vai fazer Certo? Show então pessoal Obrigado pela presença de vocês A aula terminou 9h10 9h15 já O vídeo vai ficar gravado aí no canal Fico à disposição pra dúvidas e comentários Quem quiser Google Meet Me chama Ou WhatsApp E a gente responde as dúvidas de vocês Certo? Forte abraço Obrigado pela presença